Neste vídeo vamos pensar em diferentes formas de representar a multiplicação, especialmente recorrendo à ajuda de uma reta numérica. Por exemplo, se quiséssemos pensar no que 4 vezes 2 representa, podemos pensar nisto como tendo 4 grupos de 2. Podemos ter 4 grupos, 1 grupo, 2 grupos, 3 grupos e 4 grupos e cada um deles tem 2 de qualquer coisa. Podemos ter 2 pontos, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. E também podemos pensar nesta multiplicação como uma adição de 4 parcelas de 2. Podemos ter 2 mais 2 mais 2 mais 2. E claro que isto vai ser 2 mais 2 são 4, mais 2 6, mais 2 8. E também podemos ver isso aqui. E se contarmos estas pintas, temos 2, 4, 6, 8. Portanto, 4 vezes 2 é igual a 8. Mas também podemos pensar nesta multiplicação recorrendo a uma reta numérica. Vamos pôr aqui uma reta numérica. E para determinarmos 4 vezes 2, podemos fazer... Partimos aqui do zero e damos um salto de duas casas. Temos 1 vezes o 2, mais um salto e temos 2 vezes o 2, 3 vezes o 2 e 4 vezes o 2. Portanto, começamos no zero e demos 4 saltos de duas casas cada ao longo da reta numérica. E viemos parar precisamente a 8. Partimos do zero e com cada salto paramos em 2, 4, 6 e 8. O que também corresponde a contar de 2 em 2 até 8. Vamos ver outro exemplo, mas agora vamos pensar ao contrário. Vou desenhar aqui um conjunto de saltos e vamos pensar que multiplicação é que podemos estar a representar. Então, vamos novamente começar no zero e vamos dar um salto até aqui, depois outro até aqui e outro até aqui e outro até aqui e mais outro até aqui. Os saltos são sempre todos do mesmo tamanho. Então, que multiplicação é que podemos estar a representar aqui se pensarmos da mesma maneira que pensámos no exemplo anterior? Neste caso, fizemos 4, 8, 12, 16, 20. Portanto, estamos a contar de 4 em 4. Portanto, vamos ter qualquer coisa vezes 4. Esse qualquer coisa será o número de saltos que demos. Quantos saltos demos? 1, 2, 3, 4, 5. Demos 5 saltos com um comprimento de 4 cada. Então, isto vai ser 5 vezes 4. E vimos que acabamos no 20. Portanto, 5 vezes 4 é igual a 20. Também podemos pensar nisto como sendo uma adição de 5 parcelas de 4s. Vamos ter 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4. E é isso que aqui temos. Começámos no zero e juntámos um 4 e outro 4 e outro 4 e outro 4 e ainda outro 4. juntámos 5 4. Vamos ver mais um exemplo. Vamos pôr aqui novamente uma reta numérica e pensem no que significaria termos 7 vezes 3. Bem, podemos pensar nisto como sendo 7 saltos de 3 casas cada. Vamos novamente começar no zero e vamos fazer 7 saltos todos do mesmo tamanho. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Fomos parar ao 21. Portanto, 7 vezes 3 é igual a 21. Também podemos pensar nisto, mais uma vez, como tendo uma adição de 7 parcelas, todas elas iguais a 3. Ou podemos pensar nisto como estando a contar de 3 em 3. Vamos do zero para 3, para 6, 9, 12, 15, 18 e 21. E já agora, só por curiosidade, o que aconteceria se tivéssemos esta multiplicação ao contrário? Se fizéssemos 3 saltos de 7 casas cada, onde é que iríamos parar? Bem, íamos novamente começar no zero e dávamos o primeiro salto de 7 casas e íamos parar ao 7. Depois um segundo salto de 7 casas e íamos parar ao 14. E depois um terceiro e último salto de 7 casas, que nos levaria até, novamente, o 21. Interessante, já viram? Pelo menos nesta situação, fazer 7 saltos de 3 casas cada, ou 3 saltos de 7 casas cada, leva-nos até ao mesmo ponto. E será que isto vai sempre acontecer? Pensem nisso!